Olá, está começando mais uma edição do URN TV Sport. O Fluminense é o campeão da Libertadores da América. Sábado, no Maracanã, o tricolor venceu Boca Juniors na prorrogação pelo placar de 2x1 e conquistou o título pela primeira vez em sua história. Germán Cano e John Kennedy marcaram os gols do time brasileiro, enquanto a de vínculo anotou para os argentinos. O Fluminense garantiu vaga no Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro na Arábia Saudita. O domingo foi marcado por jogos importantes no Campeonato Brasileiro. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1x0 e encostou no líder Botafogo. No Castelão, o Flamengo levou a melhor sobre o Fortaleza, vencendo por 2x0 e se manteve no G6. Em Belo Horizonte, o Internacional derrotou o Cruzeiro pelo placar de 2x1 e se afastou da zona de rebaixamento. Os clubes mossoroenses entraram em campo neste fim de semana pela segunda divisão do Estadual do Rio Grande do Norte. No sábado, o Baraunas goleou o Parnamirim por 5x0 e ficou na vice-liderança. Já no domingo, o Mossoró aplicou 4x0 sobre o Alecrim e se manteve no topo da tabela. Mossoró e Baraunas estão com 15 pontos, mas o Carcará leva vantagem por conta da vitória no confronto direto. E essa foi mais uma edição do URN TV Esporte. Até logo!